E agora à noite ocorre a premiação dos melhores do Alagoano 2018. A repórter Júlia Oliveira traz mais informações ao vivo pra gente. Boa noite, Júlia. A festa já começou por aí. Boa noite, Sabrina. Pra você e para os nossos telespectadores. Olha, a festa ainda não começou, mas já está tudo pronto. Há ajustes finais apenas e há muita expectativa, sim, sobre essa premiação, Sabrina. Porque tem nomes importantes aí de craques como Neto Baiano, do CRB, de Dira, Daniel Costa, do CSA. Entre os técnicos tem Mazola Júnior, tem Joécio, da equipe do Coruripe, Jaelson do Asa. Então, há toda uma expectativa. Olha, aqui ao lado eu vou te mostrar os troféus, já estão aqui montados. O Luiz Uchoa mostra aí pra vocês agora. Tem todo um cenário belíssimo aqui, mesas já preparadas, equipe de buffet. Eu vou conversar com o Felipe Feijó, que ele é o presidente da Federação Alagoana de Futebol, porque ele está perto da Taça do Alagoano, viu, Sabrina? A Taça é lindíssima. Inclusive, as pessoas estão tirando fotos o tempo inteiro com essa Taça. Felipe, boa noite. Como é que foi feita a seleção desses finalistas? Boa noite. Na verdade, a seleção é feita pela Crônica Esportiva, junto com as equipes. Então, todas as equipes que cobrem o futebol alagoano têm o direito de votar, junto com o capitão e o treinador das equipes. E daí a gente consegue formar a seleção do campeonato. Agora, a gente estava conversando aqui em off, já são mais de 10 anos de prêmio. Como é que fica a expectativa, a organização desse momento? Na verdade, eu acho que cada ano é um ano único, né? Por mais que já tenha alguns anos que isso aconteça, cada ano é um momento diferente. E aí, sempre tem aquela expectativa pra que tudo dê certo. E hoje, aparentemente, parece que vai dar. Agora, estava tudo previsto pra começar agora às sete e meia da noite. Pelo visto, tem um atrasozinho. Muitos convidados pra hoje? Todos aqueles que fazem o futebol alagoano são convidados, né? Acho que é normal do brasileiro, sempre marca pra sete e meia pra começar de oito. Então, acho que oito horas a gente deve estar começando sem falta. O que é que tem nessa programação de hoje? Olha, a programação é sempre valorizar e premiar aqueles que desenvolveram o futebol, né? Os melhores do campeonato. Depois que tem a atração musical, o famoso como se bebe pra todo mundo confraternizar, porque eu acho que é importante. A gente terminou a competição, terminou bem e hoje é um momento de confraternização. O campeonato foi mesmo o que vocês esperavam? Estava dentro do esperado? Aconteceu tudo tranquilo? Sem dúvidas. Eu acho que tudo aconteceu conforme o planejado. Acho que nada, em nenhum momento, saiu de dentro do roteiro que a gente tinha traçado. E a gente fica feliz de poder terminar a competição em alto nível, como nós terminamos esse ano. Realmente há muita expectativa aí pra os nomes, a gente tem nomes importantes aqui. Dá pra arriscar algum palpite? Sempre há, né? Na verdade, acho que a expectativa sempre ganha, principalmente por parte dos atletas, porque acho que todo profissional gosta de ter o seu trabalho valorizado. E eles, mais do que ninguém, também gostam. E acho que hoje é o momento disso acontecer. Ok, Felipe, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Pois é, Sabrina, ficamos aqui. Pena que a gente gostaria de ficar também pra festa. Embora, viu, Sabrina, eu já vim preparada. Olha, eu já tô aqui na temática da festa, porque a minha bolinha já tá aqui. E eu já vim preparada também pra curtir um pouquinho. Uma noite linda, com certeza nomes importantes. E amanhã a gente vai trazer aí todos os detalhes no Arena, que eu sei que o Rafa Peixoto vai trazer tudo pra gente. Eu volto com você aí no estúdio. Júlia, muito obrigada pelas informações. Uma boa festa pra vocês. Uma paciente do Sistema Único de Saúde tenta há mais de três anos fazer uma cirurgia no joelho e não consegue atendimento. Como muitos outros no estado, o caso da dona Jovelina Ferreira acaba chegando às mãos da Defensoria Pública. Dona Jovelina passa os dias em cima de uma cama. Há mais de três anos, ela operou fêmur após um acidente em casa. Mas até hoje, aguarda uma cirurgia no joelho. Minha vida acabou no dia 15, de janeiro de 2015. De lá pra cá, eu não conseguia mexer a perna de dor, morrendo como tô ainda hoje. Ela conta que a luta pela cirurgia foi grande, mas que não obteve respostas. E além de tudo, ainda enfrentou o descaso do médico que a atendeu. Eu não quero nem saber de onde você vem, nem pra onde você vai. Aí pegou meus exames, jogou no chão e saiu e foi embora. Com gravidades diferentes do caso da dona Jovelina, muitos pacientes do Sistema Único de Saúde também precisam fazer cirurgias e não conseguem. Na Defensoria Pública, a procura pela judicialização por falta deste atendimento ainda ocupa a terceira posição da lista de demandas na área da saúde. Elas perdem apenas pra medicamento, suplemento, eu creio que sim. Agora ela deve perder pra exame também. Questionada por que muitos pacientes ainda precisam recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso ao direito constitucional à saúde, a Secretaria de Estado da Saúde preferiu se posicionar através de nota, informando que o atendimento a pacientes do SUS é de responsabilidade federal, do Estado e também do município. E no que diz respeito à demanda do Estado, as ações judicializadas estariam diminuindo ano após ano. Em 2017, das 541 ações que deram entrada aqui na CESAL, 167 foram judicializadas. As demais foram resolvidas de forma administrativa. A CESAL, ainda na nota, também informou que muitos procedimentos precisam passar pelo município com agendamentos pelo CORA, no qual o Estado não tem interferência. A defensora explica que antes de acionar judicialmente, tenta resolver os problemas com a não realização de cirurgias através do diálogo com os órgãos responsáveis. Até consegue colher frutos positivos, mas em muitos casos a cirurgia acaba sendo prejudicada por falta até de materiais. Quando a cirurgia precisa realmente ser feita com materiais que não são fornecidos pela tabela SUS, então eles não têm como conceder, a gente tem que judicializar isso. O tempo de atendimento após a judicialização varia de acordo com o caso. Geralmente se leva de três a quatro meses, que está muito longe de ser um tempo ideal. A situação da dona Jovelina reflete a negligência da saúde pública em Alagoas, em um dos seus níveis mais cruéis. Antes, com a vida ativa, ela precisa gastar o pouco que recebe de benefício para pagar uma cuidadora, remédios e até fraldas. E sem conseguir sequer se mexer na cama, se vê inválida. Se eu choro demais, eu queria que a população, os órgãos competentes que tivessem, que ouvissem essa reportagem, tivessem compaixão de mim. Mas tem muita gente, porque eu passei três meses e eu via todo o sofrimento de todas as pessoas que estão nos hospitais. Isso é um absurdo. São quatro anos de espera e uma disputa judicial que parece não ter fim. No dia 7 de abril de 2014, um dos silos do Moinho Motriza desabou, atingindo várias residências. Até hoje, os moradores esperam uma reparação. A reportagem especial é de Ludmila Calheiros. Vamos recuperar a matéria agora. Agora sim você vai assistir essa reportagem sobre o desabamento de um dos silos e que a população, as pessoas que têm as casas atingidas, esperam indenização até hoje. Era dia 7 de abril de 2014. Uma montanha de concreto e grãos tomou a avenida Comendador Leão, no bairro do Pozo. Um dos silos do Moinho Motriza tinha acabado de desabar. Carros foram soterrados e lojas do outro lado da via atingidas. Uma força-tarefa foi montada rapidamente, sem saber a quantidade de vítimas que o desabamento teria deixado. Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de mortes. Apenas uma pessoa precisou ficar internada na UTI. Mas ela teve alta semanas depois. Só que os danos não ficaram apenas na avenida. Esta vila foi bastante atingida. Casas ficaram destruídas e danificadas. Cerca de 15 imóveis foram atingidos. E apesar desses 4 anos, os moradores contam que ainda não foram indenizados. Há 3 anos, a justiça vistoriou a vila Nossa Senhora do Carmo e determinou que o Moinho reformasse os imóveis. Telma conta que a empresa reformou a casa dela. Mas os prejuízos foram maiores que os danos estruturais. Um prejuízo que não foi reparado até hoje. Foram 2 anos e 7 meses longe de casa. Foram chuvas, foram móveis que acabaram. Dona Meire afirma que a reforma realizada pelo Moinho na casa dela precisou ser refeita. Com dinheiro do próprio bolso. Eles mandaram fazer um serviço de telhado. Fizeram uma porcaria. Eu perdi o forro todinho da casa. Tive que mandar fazer novo forro. Mandei refazer o piso do terraço. O piso da calçada. A advogada que representa o Moinho Motriz explica que a empresa prestou todo o suporte às famílias desde o dia do acidente. E cumpriu com a determinação da justiça com relação à reparação dos danos estruturais. Existiu uma perícia judicial onde foi apurado individualmente para cada moradia, para cada casa os danos que poderiam ter surgido surgir dos oriundos do acidente. E isso foi 100% já reparado pelo Moinho. Tanto que eles já retornaram também de maneira global para as suas casas. Na casa da Dona Maria Eleuza não houve reforma. A artesã chegou a gastar 40 mil reais do próprio bolso para reparar os danos ao imóvel. E o prejuízo foi maior. Além dos investimentos na reforma, a artesã que morava na parte de baixo do imóvel e aumentava a renda alugando a de cima, teve o trabalho prejudicado. Eu tenho o meu aluguel da casa de cima que é 1.200. Eu fiquei um ano e tanto sem fazer. A casa então ficou parada. Com mais cinco meses que eu fiquei para consertar, quer dizer, foi um prejuízo alto para mim. Com os silos interditados, o Moinho construiu novas estruturas para continuar em funcionamento. Thelma ainda ouve barulhos que acredita virem dos silos antigos. E tem medo. Hoje de manhã mesmo, passei logo cedo e sinto que alguma coisa está acontecendo, que estão funcionando. A empresa garante a desativação completa da estrutura. Os proprietários dos imóveis atingidos ainda aguardam o andamento do processo que pede indenização por danos morais. A quem teve a casa e a vida prejudicada ficou a indignação com a demora. São quatro anos, minha gente, que a justiça não chega aqui. Cadê essa justiça? Existe? Para mim não existe, não. Muito tempo, né? Com relação à casa de Dona Maria Leuza, a advogada do Moinho disse que não havia determinação judicial para a reforma. E a gente encerra o Jornal do Estado com imagens da vitória do CSA, o campeão alaguan de 2018. Nos vemos amanhã às 7h15 da noite. Eu espero vocês. Boa noite e um bom começo de semana. Boa noite e um bom começo de semana.